Olá meus queridos irmãos, bons dias, boas tardes, boas noites, olha o Heraldon por aqui mais uma vez gravando o vídeo do Pozão que acontece todas as segundas-feiras na nossa lenda cidade de Arrapiraca, Alagoas e vamos curtir o Pozão para todos vocês que gostam que o Pozão está pegando fogo, não saiam do sofá Você é a minha vida, a minha moça preferida, eu amo você, mulher És a flor do meu jardim, você nasceu pra mim, seu neto só pra você És a minha alegria, meu fraco, sabendo que eu gosto também, dessa é tua maneira de ser És a minha alegria, meu fraco, sabendo que eu gosto também, dessa é tua maneira de ser O teu marco foi embora, eu juro que eu amo agora, não vou sentir mais uma vez Porque se amar é o meu acesso, todo em casa o seu vento, não vai te receber Porque se amar é o meu acesso, todo em casa o seu vento, não vai te receber Um santo, meu querido Meu beija-flor, meu beija-flor 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 Música 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 Então é isso aí meus queridos irmãos, espero que vocês, assim como eu mais uma vez, tenham gostado deste pequenino vídeo que já fiz para a atualidade. Música 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 e eu vou ficar por aqui meus queridos irmãos, desejando pra vocês um forte abraço dizer que amanhã, terça-feira amanhã vai ter mais vídeo vídeo pra vocês todos os dias com alegria pra aquele que esqueceu por favor, deixa aí o like se você não é inscrito no canal, se inscreva pra contribuir com o canal do Heraldão, pra incentivar e é isso aí é do jeito que vocês estão vendo um forte abraço pra todos vocês fiquem Deus com Deus, amanhã vai ter mais vídeo vídeo todos os dias com alegria a paz do Senhor Jesus para todos e tchau